Então fala gente, mais um vídeo. E eu não sei se o áudio tá bom, hoje eu não testei o áudio, mas eu acho que tá melhor, porque a maioria dos vídeos anteriores, ai já tem um, não fez um, não, deixa eu ser não, rage, se não me engano, bicha da mãe, e hoje eu vou fazer uma batalha de Lucky Block com o replay, né? Nosso antigo rival no Youtube, de verdade, e tem um moço que vai assistir os vídeos, o próximo vídeo, eu vou dar uma avançada no vídeo, vou dar um corte, agora eu que vacilei, eu tinha que ter comido, mas eu nem vou ter inventário, eu vou dar um corte, com certeza eu vou perder, porque ele está muito melhor que eu, mas, Eu tenho algumas, coisas boas aqui pra usar, contra o nosso, querido, amigo replay, vou jogar, nossa, já matou, mano, nossa, aí não vale, mano, caraca, eu já morri, não consegui morrer, mano, Ah não, mano, caramba, mano, acho, mas de novo, gente, foi mal, solvendo, money, mano, beleza, coloquei assim, money, tá bom, tá bom, Eu vou pedir pra ele usar, não dá pra ficar me matando, mano, que doido, mano, tô matando, Olha, mano, que besta esse replay, mano, tô emocionado, velho, então, gente, estamos juntos nesse vídeo, obrigado pra quem assistiu, vamos ajudar o canal a crescer aí, por favor, vocês são de suma importância, Porque esse momento no canal, e o replay tá tentando me matar esse filha da mãe, mano, tá bom, gente, estamos juntos, valeu, e falou, Caramba, mano, esse replay, muito filha da mãe, agora eu tenho que mudar a câmera aqui, né, antes dele conseguir me matar, Ah, não consegui matar, mano, não era pra aparecer isso no meio, mas o replay é o pé da mãe, Ah, velho, mano, esse, o cara chato, né, mano, o cara viu, o cara chato, Como? Como que ele fez isso? Ah, ele tá com o pé da mãe, velho, E aí E aí